Eu não fiquei surpreso, era questão de tempo até que isso acontecesse a rigor, escrevi a respeito na semana passada. As instituições brasileiras, os poderes da República, não reagem como corpo, com a devida dimensão, aos constantes arreganhos do Presidente da República. Sejamos francos, arreganhos autoritários. E como não o fazem, ficam soltando notinha, cedo ou tarde, algo assim aconteceria. Cedo ou tarde, o Presidente da República se juntaria, fora o cenário médico de pandemia, a responsabilidade sanitária. Cedo ou tarde, o Presidente se juntaria aos manifestantes que estão lá, convocados por ele, para gritar contra a estabilidade democrática, contra o Congresso Nacional, contra o Supremo Tribunal da República. Como reagem as instituições? Atentado à saúde pública e responsabilidade do Presidente nessa altura do campeonato. É muito mais grave do que isso. Muito mais grave. Porque a pandemia corresponderá a um tremendo impacto econômico, já está dado. O crescimento prometido, aliás, pelo Paulo Guedes não virá. Já não viria. Porque também agora estão usando o coronavírus para justificar o PIB de 2019, hein? Vai ter muita fraude discursiva ao longo dessas próximas semanas. Mas o fato absoluto é que o Presidente percebe que está cercado pelos fatos, acossado por uma pandemia, sem entregar o que foi prometido, sob o risco real de perder o apoio de quem tem dinheiro, dos tais mercados, que acreditavam que seria possível fazer reforma liberal sob o que é claramente um programa autoritário de poder, um discurso revolucionário, aquilo que eu falo todo dia. Acreditaram que seria possível fazer reforma estrutural liberal num país cujo o principal gerador de crise é o Presidente da República. E aqui eu estou para dizer a verdade. O comportamento do Presidente ontem foi de um sociopata. É o que nós temos. É o que nós temos. Crise econômica, o país sem crescer, sem gerar emprego, o Presidente perdendo apoio, isso está dado, perdendo apoio do setor endinheirado, perdendo apoio dos liberais, aqueles que aceitaram negociar anacos da liberdade em troca de programa liberal, que não veio porque não é possível, como eu acabei de dizer. A depreciação política é consequência disso. Como o Presidente Jair Bolsonaro reage à crise? A pergunta é outra para o nosso ouvinte. Mesmo o mais fanático bolsonarista, pensando consigo, não precisa responder publicamente não para não ficar constrangido. Alguém avalia que o Presidente Jair Bolsonaro é o líder adequado para enfrentar a tempestade perfeita que se arma com impactos econômicos e políticos? Não precisa responder. Guarde para si. O fato é que, nos últimos 30 dias, porque percebe isso, porque a linha de desenvolvimento do coronavírus já estava dada, já era grave mundialmente há muito tempo, nesses últimos 30 dias, o Presidente radicalizou a sua atuação, desde aquela ocasião em que o general Heleno, numa transmissão do próprio Planalto, foi flagrado sem querer, beleza, eu acredito, chamando o Congresso de tudo aquilo, xingando o Congresso e se referindo ao Parlamento como chantagista. A partir dali, começaram os gatilhos para a manifestação, o Presidente atacando a imprensa, convocando para a manifestação, falando desde os Estados Unidos, que tinha... Cadê as provas? Que tinha prova... Isso tudo no período de 30 dias. Que tinha prova de que a eleição de 2018 havia sido fraudada. Isso é linguagem golpista? Isso é ensaio a um golpismo? E é preciso tratar as coisas como elas são. Dessa maneira, reage o Presidente da República. Voltou para o Brasil, sua comitiva trazendo a doença, trazendo o vírus, e, não obstante, continuou estimulando os movimentos de rua. Houve uma divulgação da SECOM, da Secretaria de Comunicação, falando sobre as manifestações. Alguém, aliás, alguém tem certeza sobre se o Presidente não está com o coronavírus? Alguém garante que ele não está? A desinformação é geral, isso é de propósito. Plantaram lá fora, o bolsonarismo plantou lá fora, que o Presidente havia testado positivo para coronavírus. Tudo isso de propósito, para que se pudesse negar aqui depois, aqui dentro. Desmentindo a imprensa, desqualificando a imprensa, investindo na discórdia, na dúvida. Isso é o próprio método. E aí, na quinta-feira, o Presidente convoca, antes, na live, já havia dito que as manifestações, mesmo sem acontecer, já tinham dado um tremendo recado ao Parlamento. Depois, mais tarde, convocou a cadeia de rádio e televisão para fazer uma falsa desconvocação da manifestação. Não falou sobre coronavírus, não apresentou a ação do governo, não mostrou preocupação, preocupação, sim, em falar para os seus, para os grupos de pressão que ele estimula, os movimentos de rua, que ele estimula para formar uma cultura plebiscitária por meio da qual emparedar as instituições, por meio da qual botar o Congresso contra a parede, por meio do qual, e sim, chantagear o Congresso. Isso está dado. Fez uma falsa desconvocação da manifestação, sinais trocados, estica a corda e depois afroste. No domingo, obviamente, não tardaria a acontecer. Foi às ruas chancelar um ataque ao Congresso. E agora? O que virá depois? O que virá depois são as consequências, como já se dizia. O que virá depois são as consequências. O que não veio até agora é uma resposta institucional à altura. O que não veio até agora é uma palavra de corpo de um poder da República contra esses arreganhos. Contra a constatação óbvia de que o presidente da República não está à altura do cargo. Vem desde dentro do Palácio do Planalto estimular desordem. E isso não tem como acabar bem. A linguagem golpista está no ar. O ambiente de crise, crise econômica, depressão política é o ambiente propício para que os golpistas se manifestem. E eu não vou me calar diante disso.